Olá amigos, eu sou Moacir Bernardino Dias Filho, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental em Belém e agora nós vamos falar sobre assuntos de grande importância para a pecuária. Nós vamos falar sobre formação, manejo e recuperação de pastagens. A degradação de pastagem está presente em todas as regiões do Brasil. Porém, esse problema tende a ser maior naqueles locais onde a pecuária vem apresentando as maiores taxas de expansão, ou seja, naquelas áreas de fronteira agrícola, principalmente nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. A degradação de pastagens é um dos principais problemas da atividade pecuária na Amazônia. Nessa região, eu estimo que cerca de 30 milhões de hectares de pastagens estariam em processo de degradação ou já degradadas. A recuperação dessas áreas poderia, no mínimo, dobrar a produção atual de carne e leite dessa região, sem a necessidade de se derrubar uma só árvore. Ou seja, só melhorando a produtividade dessas áreas que hoje já estão abertas, porém, estão com baixa produtividade ou subutilizadas, já seria suficiente para você praticamente dobrar, ou até mais, a produção de carne e leite da região. Portanto, não há necessidade mais de se abrir áreas novas de pastagem. Tem que se trabalhar em cima daquelas áreas que já foram abertas e hoje apresentam uma baixa produtividade. E a tecnologia para isso existe e é o que nós vamos ver a seguir. Eu divido a degradação de pastagens em dois tipos principais, a degradação agrícola e a degradação biológica. Na degradação agrícola, existe uma mudança na composição botânica da pastagem, ou seja, menos capim e mais plantas daninhas. Na degradação biológica, existe uma drástica diminuição na biomassa vegetal. Quer dizer, já partimos com a degradação do solo. Esta figura aqui tenta exemplificar um pouco esse conceito. Quer dizer, por um lado você tem a degradação agrícola, onde abundam as plantas daninhas e poucas plantas forrageiras. E na degradação biológica, existe uma grande diminuição de biomassa vegetal de um modo geral. Então, a degradação de pastagens se situa entre esses dois extremos, degradação agrícola e degradação biológica. Para nós visualizarmos melhor o que eu estou querendo dizer por degradação agrícola e degradação biológica, essas fotos a seguir dão essa ideia melhor para você. Isso seria uma área sobre degradação agrícola. Você vê que há uma abundância de plantas daninhas e praticamente não se consegue ver mais o capim, as plantas forrageiras de um modo geral. Por outro lado, na degradação biológica, existe um aumento grande das áreas de solo descoberto. Ou seja, já começa a haver problemas de erosão, etc. Então, na degradação biológica, existe na realidade uma degradação do solo da pastagem. Portanto, esse tipo de degradação é muito mais drástica, vamos dizer assim. De um modo geral, regiões de bioma Amazônia, por exemplo, predomina a degradação agrícola. Enquanto naqueles locais do bioma Cerrado, predomina a degradação biológica. Claro que existem vários gradientes entre esses dois extremos. Mas, de um modo geral, a degradação agrícola predomina na região Amazônia, em que a degradação biológica predomina no bioma Cerrado. Quer dizer, é um tipo de degradação bem mais drástico, porque já envolve a degradação do próprio solo. Para que se melhor entenda sobre o fenômeno da degradação de pastagens, é importante que a gente entenda também quais são as causas de degradação de pastagens. Então, a seguir, nós vamos tentar enumerar cada uma dessas possíveis causas de degradação de pastagens. Uma causa muito importante de degradação de pastagens são aquelas práticas inadequadas de manejo do pastejo. Ou seja, o uso de taxas de lotação ou períodos de descansos que não levam em conta o ritmo de crescimento da pastagem. Quer dizer, essa é uma causa importantíssima, praticamente em todas as regiões do Brasil, ela seria uma das principais causas de degradação. Quando o produtor, vamos dizer, não respeita o ritmo de crescimento do capim e acaba abusando na carga animal, colocando mais animais do que a pastagem pode suportar. E isso, então, é uma causa bem comum de degradação de pastagens. Outra causa importante de degradação de pastagens são aquelas práticas inadequadas de manejo da pastagem. Eu trago como exemplo aqui o uso excessivo do fogo. Hoje já não é tão mais comum que os produtores usam fogo como uma estratégia, uma ferramenta de manejo. Porém, ainda existem produtores que usam fogo como uma forma de controle de daninhas e outras formas de controlar o excesso de capim passado e outras atividades que levam ao uso do fogo. O uso do fogo tem um efeito muito deletério na fertilidade do solo. Então, o uso excessivo dessa prática, principalmente quando ela é contínua, vamos dizer assim, ano a ano, leva a pastagem à degradação. Ainda dentro daquele conceito de práticas inadequadas de manejo da pastagem, uma causa importante de degradação é a ausência de reposição de fertilidade do solo. Ou seja, quando a pastagem não é tratada como uma cultura agrícola, quando não há aquele cuidado em repor a fertilidade perdida do solo na pastagem. Então, a pastagem tem que ser tratada como uma cultura agrícola, através de periodicidade na sua adubação e na reposição daqueles nutrientes que são mais carentes. Então, a ausência disso é uma causa de degradação de pastagem. Outra causa importante de degradação de pastagem são as falhas na formação da pastagem. Por exemplo, preparo inadequado da área. Então, quando há um preparo inadequado da área, geralmente a pastagem não forma adequadamente. E isso pode levar à sua degradação. Ainda dentro dessas falhas na formação da pastagem como causa de degradação, há época inadequada de semeadura. Pode existir momentos em que a semeadura é feita em épocas inadequadas, às vezes por uma questão até climática de veranicos, etc., que isso leva a falhas na formação e acaba com que a pastagem vá a degradar. Ainda dentro daquelas falhas na formação de pastagem, uma causa importantíssima de degradação é a baixa qualidade das sementes. Ou seja, às vezes o produtor faz tudo certinho, forma a pastagem bem formada, faz todo o dever de casa, vamos dizer assim, mas na hora de escolher a semente, na hora de comprar a semente, acaba querendo economizar naquele item que é um dos mais baratos na formação da pastagem. E comprando aquela semente pirata, aquela semente de baixa qualidade. E isso, claro, tem um efeito sério, tem um efeito deletério na formação da pastagem. Então, o uso de sementes de baixa qualidade é uma causa importante de degradação de pastagem. Outra causa importante de degradação de pastagem são pragas de pastagem. E no Brasil inteiro, de um modo geral, a praga mais importante de pastagem, sem dúvida, é a cigarrinha das pastagens. Ela causa problema em pastagem praticamente no Brasil todo. Então, a cigarrinha da pastagem é uma praga que tem um efeito sério na produtividade da pastagem. E quando os ataques são contínuos, são severos, pode levar, sem dúvida, à degradação da pastagem. Outra causa importante de degradação de pastagem são ataques de lagartas. No caso aqui, nós temos a Spodopter fugiperda, a lagarta militar, aqui nós temos o adulto, a mariposa dessa lagarta, e aqui a lagarta propriamente dita, que é se alimentando de uma folha de gramínea. Então, principalmente durante a formação de uma pastagem, se o ataque for severo, essa praga pode sim levar à degradação da pastagem. Outra praga importante de pastagens que pode ser causa de degradação é a maossis latipes, a medipalma, a lagarta medipalma. Aqui nós temos o adulto, aqui nós temos a lagarta propriamente dita, se alimentando de uma folha de gramínea. Então, em formação de pastagens, como eu mencionei para a lagarta meditar, a medipalma também é uma praga importantíssima, que pode sim levar à degradação se não for eficientemente controlada. Outro problema muito importante de degradação de pastagem é a síndrome da morte do braquiarão. Esse problema ocorre somente na região amazônica, na região norte. Então, é o ataque de fungos, principalmente em áreas que têm uma drenagem deficiente, em capins do gênero braquiária, mas também ataca capins do gênero pânico. Alguns deles também sofrem com essa síndrome. O capim morre e não recupera mais. Então, inicialmente, esse problema foi detectado no braquiarão, na braquiária brisanta cultivar marandu. Daí porque esse nome, síndrome da morte do braquiarão, mas outros capins também se mostraram depois suscetíveis a esse problema. Como eu mencionei, ele basicamente ocorre naqueles locais onde a drenagem do solo é um pouco dificultosa, e somente foi observado até o momento na Amazônia. Então, é um problema que o produtor e o técnico têm que ficar atentos para ver quais são aquelas áreas que são suscetíveis a esse problema e plantar apenas aqueles capins mais tolerantes. Bom, agora nós vamos começar a ver com algum detalhe algumas daquelas causas que eu mencionei há pouco sobre causas de degradação da pastalha. A gente vai começar falando sobre o manejo do pastejo, que é a forma com que se permite aos animais terem acesso ao pasto. É o controle do número de animais e tempo de pastejo, quer dizer, aquele descanso da pastalha. Então, o manejo do pastejo é a forma com que o produtor permite aos animais terem acesso ao pasto. Então, é importantíssimo que haja um controle eficaz do manejo do pastejo para evitar que a pastagem degrade. Bom, então vamos tentar ver alguns conceitos de manejo do pastejo. Primeiro, é importante que a gente lembre que cada capim tem uma altura ideal de pastejo. Quer dizer, hoje nós temos um leque de opções de capins e cada um deles realmente tem uma altura diferenciada para pastejo, uma altura ideal para esse capim ser pastejado. As taxas de lotação, o período de descanso, devem ser variáveis e não fixos. Quer dizer, não se maneja a pastagem por calendário. Se maneja a pastagem pelo óleo. Você está olhando, você vê o quanto o capim cresceu, se tem uma falta de chuva, tem um excesso de chuva, o capim cresce mais, o capim cresce menos. Isso que vai determinar a hora de entrada do animal, a hora de saída do animal e aquela altura, dentro daquela altura ideal para cada tipo de capim. Então, as taxas de lotação têm que ser calculadas em cima da pastagem, em cima da quantidade de massa que a pastagem oferece, a quantidade de forragem. E os períodos de descanso, reafirmo, eles não podem ser fixos. Você não pode determinar períodos fixos. Eles têm que ter uma certa variabilidade que vai depender, como eu falei, das condições de solo e das próprias condições climáticas daquele ambiente. E o que comanda isso é o ritmo de crescimento do pasto. Quer dizer, por isso que eu falei, é o olho do produtor, é o olho do técnico que está vendo o quanto o pasto cresceu, é aquele momento ideal de colocar o animal, aquele momento ideal de retirar o animal. Então, o ritmo de crescimento do pasto, que por sua vez é determinado por uma série de fatores de solo e clima, é que comanda isso. Por isso, eu costumo dizer que aquele pasto rapado ou aquele pasto passado, eles mostram, eles indicam o manejo errado. Então, como você não está cuidando bem da pastagem, está permitindo que a pastagem seja rapada, vamos dizer assim, seja pastejada, seja consumida mais do que ela deveria ser. Ou aquele pasto passado, quando você não está aproveitando convenientemente a pastagem. Quer dizer, o pasto passado tem uma baixa eficiência de pastês. O animal está comendo menos do que o que o pasto está produzindo. Então, tanto um extremo, que é o pasto rapado, quanto outro extremo, o pasto passado, indicam manejo errado da pastagem. Falamos sobre manejo do pastejo, agora vamos falar sobre manejo da fertilidade do solo. Bom, em uma pecuária profissional, o pasto tem que ser tratado como uma cultura agrícola. O pasto tem que ser visto como aquela cultura que necessita de uma boa fertilidade de solo, que necessita de um bom manejo do solo para poder prosperar, para poder oferecer aquele alimento que se transformará em carne, se transformará em leite. Portanto, deve-se maximizar a ciclagem de nutrientes na pastagem. Como isso pode ser feito? Existem diversas maneiras. Uma das mais importantes é aumentar a eficiência de pastejo. Permitir que o animal consuma aquele pasto que está crescendo de uma forma adequada. E outra coisa que se deve fazer, naquele manejo do pastejo, para evitar a degradação, é minimizar as perdas de nutrientes e do próprio solo, por exemplo, por meio de erosão, de estiviação, são formas importantes de perda de nutrientes numa pastagem. Isso se consegue mantendo-se uma boa cobertura vegetal da pastagem, evitando aquelas áreas de solo descoberto. Então, com isso, você minimiza a perda de nutrientes desse solo. E outra coisa, tem que se priorizar a reposição desses nutrientes, por meio de adubação ou de formas de manejo que aumentem a deposição da matéria orgânica nesse solo. Então, a priorização da reposição de nutrientes é uma forma eficiente de manejo da fertilidade do solo, evitando-se assim a degradação da pastagem. Ainda dentro do tema manejo da fertilidade do solo, é importante que a gente atente para o fato de que adubações e correções do solo, elas devem ser programadas de acordo com o que? Bom, primeiro, tem que ser em cima de uma análise de solo, uma análise criteriosa do solo e bem feita desse solo. Então, qualquer adubação, qualquer correção que se faça tem que ser com base em uma análise de solo. Tem que se observar qual o tipo de capim, qual o tipo de planta forrageira que se pretende plantar ou que já se tem naquela área. Cada planta forrageira, cada capim, tem uma exigência diferenciada em fertilidade do solo. Por exemplo, se eu vou planejar uma adubação para um pasto de capim zuri, um pânico zuri, é muito diferente da adubação que eu vou planejar para um paiaguás, que são capim de exigências diferenciadas em fertilidade do solo. Outra coisa importante são as metas de produtividade que eu estou esperando. Então, de acordo com o que eu pretendo colher, vamos dizer assim, dessa pastagem, eu vou planejar a minha adubação e a minha correção desse solo. Quer dizer, quanto maiores, mais audaciosas, vamos dizer assim, forem minhas metas, evidentemente, maior vai ter que ser meu investimento em adubação desse solo. Nessa intensificação racional de uma pastagem, além desses aspectos econômicos e agronômicos, deve-se também atentar para impactos ambientais. Quer dizer, o uso de determinados adubos, todos eles, praticamente, tem algum impacto ambiental. Então, é importante que o produtor avalie a necessidade de adubação dentro desse critério. além do critério econômico, além do critério agronômico, tem que se observar o critério ambiental para evitar, justamente, poluição, contaminação de cursos d'águas e coisas afins. Bom, ainda dentro do tema adubação, nem sempre, gente, a degradação da pastagem, ela está diretamente relacionada à queda de fertilidade de sol. Nós acabamos de ver que uma causa importante de degradação é, por exemplo, a síndrome da morte do braquearão, que nada tem a ver com fertilidade de sol. Ataque de cigarrinha da pastagem, nada tem a ver com fertilidade de sol. Mesmo assim, não obstante essa afirmativa que eu estou fazendo, adubação, evidentemente, terá que ser feita periodicamente na pastagem, para manter ou recuperar a produtividade da pastagem. Quer dizer, você usa adubação não necessariamente para recuperar uma pastagem, mas às vezes você usa principalmente para manter aquele nível de fertilidade que você considera como adequado para as suas metas de produtividade. Agora, dentro do manejo de plantas ganinhas, existem alguns recados importantes sobre esse tema. O primeiro recado, vamos dizer assim, importante sobre o manejo de plantas de daninhas é que a proliferação dessas plantas é consequência e não a causa de degradação de pastagens. Então, se na minha área está havendo uma proliferação de daninhas, algo está ocorrendo nessa área para permitir que essas plantas comecem a dominar a minha pastagem. Então, algo eu estou fazendo errado de manejo, algo existe de errado na fertilidade do solo para permitir que o pasto dê passagem, vamos dizer assim, para a proliferação dessas plantas. Então, não vamos confundir as coisas. Juquira, planta daninha, não é causa de degradação, é uma consequência. Mas por que isso? A razão é que as plantas daninhas, eu costumo dizer que elas são como a febre de uma pastagem doente. E a doença dessa pastagem, vamos dizer assim, é a perda de vigor. Então, fazendo a analogia para nós mesmos, quando nós estamos doentes e temos uma febre, a nossa doença na realidade não é a febre. Algo mais está causando essa febre, precisa investigar. Na pastagem é a mesma coisa. Eu considero as daninhas como aquela febre. Se elas estão aparecendo, se elas estão proliferando, é porque algo está ocorrendo que está permitindo essa proliferação. Então, é importante que o técnico, é importante que o produtor atente para esse conceito. Um ponto muito importante que nós devemos atentar é que a proliferação de plantas daninhas na pastagem, em particular, aquelas plantas perenes e lenhosas, como é o caso aqui, por exemplo, do lacre, ela desencadeia um fenômeno que eu chamo de imobilização biológica dos nutrientes minerais absorvidos no solo por essas plantas. O que ocorre é o seguinte, quando essas plantas começam a aparecer na pastagem, a proliferar, que dizer, aumentar em número, aumentar em quantidade, em percentual, essas plantas estão absorvendo do solo uma série de nutrientes, como a figura tenta mostrar aqui. Esses nutrientes, evidentemente, são incorporados à biomassa vegetal dessas plantas e essas plantas têm um sistema muito eficiente em manter esses nutrientes dentro do seu corpo, vamos dizer assim, da sua estrutura. mesmo quando a senescência queda de folha, muitos desses nutrientes retornam para a planta e não permitem que eles voltem ao solo por meio daquele material que está sendo descartado, vamos dizer assim, pela planta, aquelas folhas que amarelecem e aquelas folhas que caem. Então, imagine, uma pastagem que tem uma proliferação grande de danina, a quantidade de nutrientes que são retirados do solo e retidos indefinitivamente dentro dessas plantas. Fica muito difícil que você equacione a quantidade desses nutrientes que são absorvidos e mantidos dentro dessas plantas. Então, elas atuam como uma forma de imobilização biológica, imobilizam esses nutrientes na sua própria estrutura e com isso esses nutrientes não estão mais disponíveis para serem usados pelas gaminhas, pelos capins. Então, a proliferação de daninhas é uma forma de imobilizar, de retirar, de reter, de sequestrar os nutrientes do solo. No manejo de plantas daninhas, o controle dessas plantas tem que ser integrado com práticas que incentivem o aumento do vigor do capim. Então, eu falei que as daninhas são como a febre de uma pastagem doente. Então, apenas o controle dessas plantas não é suficiente. Você tem que controlar, mas fazer alguma outra estratégia de manejo que incentive o aumento do vigor do capim, que provavelmente é de diminuir o vigor daí porque essas plantas proliferaram. bom, e a prevenção é o princípio básico do manejo de daninhas em uma pecuária profissional. Então, você tem que prevenir o aparecimento dessas plantas. E qual é a melhor forma de prevenir o aparecimento dessas plantas? É tornar a pastagem mais vigorosa, tornar a pastagem mais produtiva. Agora vamos falar um pouco de queima da pastagem, o uso de fogo de pastagem em pastagem, melhor dizendo, com relação à degradação. Eu vou mostrar rapidamente alguns conceitos, algumas ideias sobre esse tema. Uma área de pastagem queimada, ela apresenta uma série de problemas, vamos dizer assim, que a tornam mais suscetível à perda de nutrientes. Uma área queimada, como essa aqui da foto, por exemplo, apresenta uma cobertura do solo muito baixa, praticamente não existe, o solo está exposto, e com isso, a ação das chuvas atua com maior facilidade na desliziação dos nutrientes desse solo. Da mesma forma, a chuva e o próprio vento facilitam a erosão das cinzas e do próprio solo. Você tem que atentar que essa área está desprotegida, essa área não tem uma cobertura eficiente. E essa cinza que está aqui em cima pode ser facilmente carregada fora. Nessa cinza tem os nutrientes que estavam originalmente na vegetação e com isso a área se torna muito mais suscetível a essa perda. E um ponto importantíssimo que a gente deve atentar é que com a exposição do solo aos raios solares, incentiva muito a decomposição da matéria orgânica desse solo. O solo com pouca matéria orgânica é um solo muito pobre. A matéria orgânica é a vida do solo e um solo descoberto como esse se torna muito mais vulnerável à perda de matéria orgânica. Então, existe uma oxidação maior dessa matéria orgânica em função do aumento de temperatura desse solo desprotegido. Então, esses três fatores aqui atuam de uma forma muito forte na diminuição da fertilidade do solo quando uma pastagem é queimada. Daí, porque eu mencionei que queima de pastagem é, sim, uma causa de degradação. Portanto, gente, se uma pastagem é queimada, existem aquelas queimas acidentais ou mesmo criminosas que o produtor não queria, evidentemente, queimar a área, mas ela foi queimada de uma forma criminosa ou acidental. Então, o que é que ele deve fazer? O que é que o técnico deve recomendar ao produtor se uma pastagem foi queimada? Bom, essa área tem que ser protegida contra o pisoteio e o pastejo prematuros. Quer dizer, qual é o objetivo disso? É permitir que rapidamente a vegetação recubra essa área. com isso evite aqueles problemas que nós acabamos de ver no slide anterior. Perda de nutrientes do solo, perda de matéria orgânica. Então, se a área foi queimada, proteja essa área, permita que o capim volte rapidamente e não permita que ela seja logo pastejada pelos animais, para dar tempo do capim se recuperar e com isso o solo ser convenientemente coberto por vegetação. Bom, agora nós vamos falar sobre um assunto de grande importância, nós vamos falar sobre formação de pastagens. Dentro do tema formação de pastagem, evidentemente, semeadura é o tema mais importante. e nesse ponto a qualidade das sementes geralmente dada pelo VC e a taxa de semeadura é o que definem o sucesso da formação da pastagem. Então, você tendo uma qualidade de uma semente boa e uma taxa de semeadura adequada, evidentemente, você tem garantido em grande parte o sucesso da formação da sua pastagem. Mas o que é o VC? O VC é o valor cultural de um lote de sementes. E como é que a gente descobre, como é que se sabe qual é o VC de um lote de sementes? O VC é o percentual de sementes viáveis, ou seja, capazes de germinar caso encontrem condições favoráveis no solo. E como isso é calculado lá na indústria, que quando te mandam aquele lote de sementes, já vem com o VC por cento determinado. O VC por cento, o VC é propriamente dito, ele é produto do seguinte cálculo, é o percentual de pureza, quer dizer, o quanto aqui nesse lote é realmente semente, não é palha, não é torrão, não é semente de um outro tipo de planta, planta daninha, etc. Portanto, percentual de pureza vezes o percentual de germinação, quer dizer, quanto dessa semente realmente vai germinar, pode germinar, melhor dizendo, dividido por 100. Então, o produto desse cálculo aqui, dessa fórmula, é o que dá o VC. Então, não fica difícil a gente concluir que quanto maior o VC, melhor é a semente. E quais são os passos para eu poder calcular a taxa de semeadura da minha área? Bom, primeiro eu tenho que conhecer o VC, conhecer o valor cultural do lote, né? A gente já viu que é o percentual de sementes que podem germinar. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o VC. A segunda coisa é o método de plantio. Eu vou plantar um suco, eu vou plantar lanço. Então, conhecer o VC e, em segundo lugar, o método de plantio que eu vou usar. E, em terceiro lugar, evidentemente, eu tenho que saber o tamanho da minha área para calcular a quantidade de semente que eu vou usar. Então, os três passos para eu poder calcular a taxa de semeadura, ou seja, quanto de semente eu vou jogar por hectare, é conhecer VC, o método de plantio e o tamanho da área. Sabendo isso, fica bem fácil calcular a quantidade adequada de semente para jogar na área. Existe uma fórmula muito simples para se calcular a taxa mínima de semeadura, ou seja, quantos quilogramas de semente eu vou usar por hectare. Essa fórmula simples é PVC por hectare dividido pelo VC da semente. Então, esse PVC é um número que eu já vou falar para vocês e eu divido pelo VC e eu com isso sei quanto eu vou jogar de semente por hectare. O cálculo da taxa de semeadura pode ser feito usando aquela fórmula que eu acabei de mencionar para vocês. E para isso existem valores diferenciados para braquiárias e para pânicos dependendo se eu vou plantar no suco ou linha ou a lança. Da mesma forma no pânico se eu vou plantar no suco ou linha ou a lança. Para as braquiárias de um modo geral usa-se o número 320 se eu vou aplicar se eu vou jogar a semente no suco ou em linha quer dizer eu vou usar a máquina para fazer esse plantio. 320 dividido pelo VC você tem a quantidade de sementes por hectare em quilo que você vai usar nessa área. Ah, mas eu não vou plantar em suco eu vou jogar com uma espalhadeira que eu tenho ou manualmente a lança. Bom, aí muda. Aí já é 520 dividido por VC usando braquiárias. Mas eu não vou plantar braquiárias eu vou plantar um pânico vou plantar o zuri vou plantar o mombassa. Bom, aí nós temos outros números se o plantio é em suco ou em linha você usa 270 e divide pelo VC aí você vai ter o valor em quilogramas de semente por hectare. Se você for plantar lanço claro esse valor aumenta você vai ter 450 dividido por VC esses números são fixos né e vocês podem guardar esses números para usar no futuro caso precisem fazer algum tipo de recomendação de plantio conhecendo o VC da semente para braquiárias e para pânicos. Bom, vamos falar um pouco agora sobre níveis de degradação de pastagem. É importante que a gente entenda um pouco esse conceito porque fica mais fácil entender o fenômeno da degradação de pastagens. Eu costumo dividir a degradação de pastagem em quatro níveis de produtividade. Aqui nós temos os dois primeiros. O nível 1 é o que eu chamo de uma degradação leve é o que mostra mais ou menos nessa foto aqui. Como é a degradação leve? As pastagens ainda estão produtivas mas já começam a aparecer algumas áreas de solo descoberto ou invasão de plantas da anilha. A rebrota do capim após o pastejo começa a ficar lenta e o mais importante de tudo é que a capacidade de suporte cai em torno de 20% em relação àquela pastagem não degradada. Quer dizer, eu uso a capacidade de suporte como o meu divisor vamos dizer assim de níveis. Quando ela cai em torno de 20% a pastagem está no nível leve. O próximo nível chamo de moderado nível de moderado de degradação. Já começa a haver um aumento na infestação de plantas daninhas ou mesmo no percentual de solo descoberta em relação a que esse nível 1 que nós acabamos de mencionar. E a capacidade de suporte ela cai em torno de 30% e 50% em relação àquela pastagem produtiva. Quer dizer, você nota que já há um aumento de queda de produtividade da pastagem. Os próximos dois níveis são os que eu chamo de forte e muito forte de degradação. No nível 3, o nível forte, começa a haver um aumento excessivo na infestação de plantas daninhas. Já é aquela degradação agrícola que eu mencionei há pouco para vocês. Ou no percentual de solo descoberto em relação àquele nível anterior, nível 2. E começa a haver uma proporção muito baixa de capim, muito baixa de plantas forrageiras. E a capacidade de suporte ela cai em torno de 60% a 80% em relação àquela pastagem produtiva aquela pastagem que não está ainda em degradação. Bom, o nível 4 é o muito forte. É aquela degradação biológica que eu mencionei há pouco. Começa a haver uma predominância de solo descoberto, como aqui na foto está se mostrando, com sinais evidentes de erosão. E existe uma proporção de forrageiras muito baixa ou praticamente não tem mais capim na área. E a capacidade de suporte, quer dizer, quantos animais aquela pastagem pode manter de uma forma adequada, sem causar prejuízo para os animais e para a pastagem, cai em torno ou acima, melhor dizendo, de 80%. Então, já é um nível bem mais avançado de degradação. Nós temos aqui a degradação agrícola e aqui a degradação biológica no nível forte e muito forte respectivamente. Dentro daqueles quatro níveis que eu acabo de mencionar, níveis de degradação, é possível a gente destacar dois grandes grupos de pastagem. Aquelas pastagens que eu chamo em degradação, que são aquelas pastagens no nível um e dois, quer dizer, leve e moderada, elas estão em degradação. E as pastagens degradadas propriamente ditas, que são o nível três, forte, e nível quatro, muito forte de degradação. Quais estratégias de recuperação de pastagem eu posso usar? Bom, eu costumo separar em algumas estratégias. vamos começar aqui. A primeira eu chamo de recuperação direta da pastagem, que simplesmente consiste em você controlar plantas daninhas e ajustar a fertilidade do solo. Quer dizer, você está apenas fazendo uma manutenção da sua pastagem. Você está tentando ajustar a fertilidade do solo, não deixar que a fertilidade do solo caia, muito, e controlar plantas daninhas. Então, é aquela recuperação direta, você está diretamente intervindo na produtividade da pastagem. Isso eu recomendo para aquelas pastagens que ainda estão no nível 1 e 2 de degradação, ou seja, para aquelas pastagens em degradação. Uma outra estratégia de recuperação mais drástica é a renovação. é quando você começa tudo de novo, como eu costumo dizer, você passa limpo tudo, recomeça novamente a pastagem. Quer dizer, além daquele controle de daninhas que eu acabo de mencionar para a recuperação direta e o ajuste de fertilidade do solo, existe também o replantio do capim. Então, você está recomeçando, como eu falei, você está passando a limpo, você está fazendo vida nova, tudo de novo. O custo desse tipo de estratégia de recuperação, quer dizer, a renovação da pastagem, ela chega a ser até três vezes maior do que da recuperação direta que eu acabei de mencionar. Mas isso é claro, porque você está intervindo com maior, vamos dizer, força em cima da pastagem. E é claro que, por ser mais caro, você está intervindo naquelas situações dos níveis três e quatro, ou seja, a pastagem já está degradada. Você lembra que eu mencionei níveis um e dois, pastagens em degradação, e níveis três e quatro, forte, muito forte, são pastagens degradadas, degradação agrícola, degradação biológica. Daí, porque o custo para você recuperar essa pastagem por meio da renovação, ele chega a ser três vezes maior do que o da recuperação direta. Quer dizer, quanto mais degradada está a pastagem, maior é o custo, evidentemente, para você reverter esse processo. Outra estratégia de recuperação é o que eu chamo de recuperação ou renovação indireta. como assim? Você usa estratégias indiretas, vamos dizer assim, para recuperar pastagens. Quer dizer, a formação da pastagem é integrada com o plantio de lavoura, é o ILP, por exemplo, lavoura mais floresta, ILPF ou apenas floresta, que é aquele sistema silvio-pastoril. Então, você está se valendo de artifícios indiretos para recuperar a pastagem. Daí, porque eu chamo de recuperação ou renovação indireta da pastagem. O custo desse tipo de intervenção, ele chega a ser até cinco vezes maior do que o da recuperação direta, porque você está intervindo aí com outros artifícios, você está usando lavoura, você está usando floresta, lavoura floresta, evidentemente, o custo é maior do que uma simples recuperação direta. e a pastagem também, nesse caso, está degradada, porque isso é recomendado para os níveis três e quatro de degradação, para aqueles níveis fortes e muito fortes de degradação. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a apresentar a vocês sobre esse tema, e eu gostaria de recomendar a leitura de algumas publicações, alguns livros, que para quem tem interesse de entender um pouco mais sobre esse assunto. Existem algumas publicações que podem ser baixadas gratuitamente no site da Embrapa, ou mesmo no meu site, diasfilho.com.br, que tratam de alguns dos assuntos que nós acabamos de mencionar. Por exemplo, essa publicação, essa cartilha, chama-se Soluções para Problemas Recorrentes em Pastagens no Pará. Ela trata de problemas da cigarrinha, de lagartas e da síndrome da morte do braquearão. Então, eu recomendo a leitura para quem quer se interessar um pouco mais sobre esses assuntos. Pode ser baixada, como eu falei, gratuitamente. Outra publicação importante é essa sobre formação de pastagens. Esse comunicado técnico 235 da Embrapa, ele está disponível também para download gratuito e tem uma série de informações importantes como recuperar pastagens. Essa cartilha sobre degradação de pastagens, o que é e como evitar, ela é muito interessante para quem quer entender mais sobre o assunto de degradação, formas de recuperação e temas correlados. Ela também está disponível para download gratuito. existe uma publicação minha também, editada pela Embrapa, que trata especificamente sobre o controle do capim capeta, dos poróbulos índicos. É controle de capim capeta em pastagens no estado do Pará. Eu recomendo a leitura para quem tem interesse em controlar esse capim que realmente é uma daninha muito séria em pastagens. existem dois livros sobre degradação. Um deles é Recuperação de Pastagens Degradadas na Amazônia, lançado pela Embrapa em 2019. Ele tem diversos capítulos de diversos temas, inclusive de controle de plantas daninhas, sobre a síndrome da morte do braquiarão, quer dizer, temas que nós falamos há pouco aqui na nossa apresentação. Então, se você está interessado nesses temas, no conceito de pastagens degradadas na Amazônia, eu recomendo a leitura desse livro. E o meu livro, que já está na quarta edição, Degradação de Pastagens, Processos, Causas, Estratégia e Recuperação, também é uma boa opção de leitura para quem se interessa pelo tema degradação de pastagens. Eu fico à disposição de vocês. Esse é meu e-mail para contato, fiquem à vontade para entrar em contato caso não precise de alguma informação. Eu tenho um Instagram exclusivamente para assuntos ligados à pastagem. Eu recomendo que vocês acessem para obter informações sobre esse assunto. A minha página, como eu mencionei, também tem diversas publicações online que podem ser baixadas se for do interesse de vocês. Mais uma vez, eu agradeço a atenção e fico à disposição. E quem sabe aí nós vamos nos encontrar em breve. Obrigado. Tchau.